Fala pessoal, direto aqui da concessionária Royal Enfres Campinas, a melhor concessionária Royal Enfres no Brasil, isso é indiscutível E esse vídeo aqui pessoal, eu ia fazer ele no formato normal, pra semana que vem tudo Mas o que eu tenho aqui é uma promoção tão incrível, que acaba agora o final desse mês Que eu tenho que mostrar pra vocês aqui pessoal, rapidinho, pra não segurar muito tempo Olha só, o que eu vou mostrar pra vocês aqui, é imperdível, gente ó Scrum, tá? Todas as cores aí, Scrum aqui, a pronta, a pronta entrega Ó, o melhor preço do Brasil, R$ 24.990, todas as cores, tá? Todas as cores Agora o melhor que eu consegui aqui hoje, olha só Se você comprar sua Scrum nesse mês de agosto aqui, na concessionária Royal Enfres de Campinas Você vai levar documentação grátis, toda documentação grátis Dá em torno de R$ 1.200, R$ 1.300, pessoal Olha só isso, tudo, você não vai ter trabalho nenhum, a moto sai emplacada e tudo pago E outra, mais uma Falar que é do canal do Rick, do Papo na Moto, ou do Chico Sepúlveda Você ainda leva o tanque cheio Então de repente, onde você mora, antes de chegar aqui, nem o combustível você vai pagar Olha só gente, que promoção incrível E essa daqui então, pro pessoal que como eu adoro acessórios da Royal Enfres Isso aqui gente, ó, vou pegar essa jaqueta aqui pra vocês, tá? Vocês sabem que jaquetas na Royal é um preço alto, né? Mas olha só, essa jaqueta gente Essa jaqueta, em torno de R$ 500, R$ 500, R$ 500, gente Duvido alguma concessionária do Brasil cobrir essas ofertas, ó Em torno de R$ 500, essa jaqueta toda de couro, gente Toda de couro, olha só Toda forrada com mapa aqui e tal É jaqueta em torno de R$ 1.500 e faz em 10 vezes, gente Vou deixar do mundo maluco, olha só Pronto, ó 10 vezes sem juros Jaqueta de couro Jaqueta que é jaqueta pra 10 anos, gente, ó 10 vezes sem juros Essa jaqueta Essa jaqueta aqui, linda, ó Jaqueta de verão, maravilhosa Material de primeira, R$ 500, R$ 200, duas vezes sem juros Coisa de louco, gente, coisa de louco Dá uma olhada aqui, ó Tudo, essa camisa, olha só, gente, ó Essa camisa aqui é a mesma camisa que eu estou usando Linda, maravilhosa Deixa eu ver quanto mais ou menos Caraca, em questão, ó, gente De graça Em torno de R$ 150, você vai pagar em duas vezes Duvido alguma concessionária cobrir as ofertas E outra, né? Olha aqui, ó Cereja do bolo Scram 411, zero quilômetro Na caixa dos R$ 24.990 Tanque cheio E o documento, gente Só documento Essa moto é R$ 1.200 Somente nesse mês de agosto, tá certo? É isso aí Valeu!